hoje, que é Suzana Simões. Suzana, você está aí, querida? Boa noite. Bom, Suzana aqui mora já nos Estados Unidos há 27 anos, vem de uma família espírita, já fundou um centro espírita também lá com um amigo e é palestrante, muito querida aí no movimento espírita como um todo, está nos abrilhantando aí nessa abertura da atividade aqui da nossa área de infância e juventude pela Federação Espírita Amazonense e vai estar conosco com o tema Energia Criativa do Ser. A temática escolhida pelos jovens foi Sexualidade e Espiritismo, mas aí nós chegamos a este tema, Energia Criativa do Ser, que a nossa querida Suzana vai estar aí conversando conosco um pouco sobre este assunto que permeia toda a semana do jovem espírita aqui da nossa região. Seja muito bem-vinda, Suzana, é com você. Obrigada, Vanessa. Nós gostaríamos de iniciar primeiro agradecendo carinhosamente não só o convite, mas também a confiança nesse convite para nós estarmos aqui falando desse tema, que é um tema complexo, um tema às vezes difícil, mas absolutamente necessário de ser abordado. Eu gostaria de abraçar carinhosamente a Juventude Espírita de Manaus, pela qual eu tenho uma recordação muito querida, sinto afeto e conexão, não só com a juventude, mas com todo o movimento espírita que eu pude conhecer na minha breve passagem por Manaus. Abraço o querido presidente da Federação Espírita Amazonense, a equipe coordenadora que planejou tão bem esse evento. Gostaria também de abraçar Augusto e Larissa, agradecida pelas músicas escolhidas. Já é tempo, é uma música da minha juventude. Enquanto vocês cantavam aí, eu cantava daqui. E me senti particularmente envolvida e tocada pelas canções que me remeteram a minha entrada no Congresso Espírita da Federação, realizado há três anos atrás já, vai rápido o tempo, quando eu entrei e encontrei a música acontecendo, e me envolveu e me sensibilizou de maneira bastante especial. Então, é com bastante alegria, também com bastante amorosidade, com bastante afeto, que nós trazemos na noite de hoje, as nossas reflexões, como a Vanessa colocou, nós vamos procurar conversar. Mais do que filosofia, a questão da sexualidade pede conversas francas, sinceras, abertas, em que nós possamos falar da realidade, de uma realidade de forma palpável, de forma acessível e de forma natural, quebrando os tabus que nós trazemos, tão arraigados no nosso psiquismo, porque no percurso das nossas encarnações, a questão da sexualidade tem sido abordada dentro de um contexto de tabu, de proibição, de coisa demoníaca, e até hoje esses tabus reverberam em nós, dificultando esse diálogo tão importante e tão necessário. Sendo assim, vamos começar pelo começo, falando, trazendo a definição da energia sexual ou da energia criativa, como uma energia natural, uma energia divina, uma energia que acompanha o ser no seu processo evolutivo. Então, quando nós pensamos no mineral, nós vamos ver que essa energia se manifesta através da atração das moléculas. Ela está presente no reino vegetal, onde nós temos o princípio da sexualidade, através dos mecanismos reprodutivos, se manifesta nos animais, através do instinto de reprodução, e já umas primeiras manifestações de afetividade, que nós encontramos entre estes irmãos de um reino inferior, e depois ela vai se manifestar no homem, agora já, de uma forma bem mais complexa e bem mais profunda. Essa energia, energia sexual, energia criadora, ela é criadora, ela é criativa, ela é mantenedora, ela é estruturadora, e é ela que vai permitir as vinculações e as conexões entre todas as criaturas. Essa energia, ela vai, então, se manifestar no homem, particularmente no momento da juventude. Essa energia, ela, no homem, ganha uma expressão mais complexa, diferente dos outros reinos. Por quê? Porque o homem, diferente dos animais, das plantas, ele tem uma coisa a mais, ele tem consciência. Ele tem consciência de si mesmo, ele tem consciência do outro, e ele tem consciência de Deus. Então, na medida em que ele vai se desenvolvendo biologicamente, ele vai entrar na fase da juventude, onde, então, os hormônios vão começar a trabalhar de forma mais efetiva no campo da sexualidade, e a sexualidade vai desabrochar. Eu queria dividir com vocês que, para a reflexão da noite de hoje, nós estamos trazendo dois livros importantes, um já citado pela Vanessa na sua leitura inicial, que é o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, e o outro é o livro Adolescência e Vida. Aqui do meu lado, nós vamos nos utilizar, particularmente, do capítulo 2, que é intitulado O Adolescente e a Sua Sexualidade. Muito bem. Então, Joana de Ângeles, mentora pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, neste livro e neste capítulo, ela dirá o seguinte no que tange ao despertar da sexualidade e a manifestação dessa energia na juventude. Ela diz assim, Na adolescência, o despertar da sexualidade é como o romper de um dique, no qual se encontram represadas forças incomensuráveis que se atiram desordenadas, produzindo danos e prejuízos em relação a tudo quanto encontram pela frente. Uau! Essa é uma imagem forte trazida pela mentora, mas que nos dá uma dimensão da força desse despertamento e da força que essa energia toma, o espaço que ela ocupa na nossa vida quando ela desabrocha. Se nós pensarmos um dique que segura a força das águas represadas e se rompe, causando tragédias e destruição, quando a água sai com toda a sua potência, com todo o seu volume, carregando tudo que tem pela frente, nós temos uma dimensão do desafio que se constitui a gerência, digamos assim, dessa energia e dessa força. O espírito Emmanuel também vai se utilizar de uma expressão bastante forte quando ele diz, e aí, não só para o jovem biológico, mas para todos nós jovens, jovens espíritos, na nossa adolescência espiritual que estamos, ele diz que a sexualidade, ela causa mais destruição, mais problemas, mais comprometimentos do que muitas guerras, muitas guerras, ou seja, mais vítimas do que muitas guerras. Então, nós vamos percebendo que o homem atual, que é um homem já tão inteligente, tão capaz de governar tantas coisas, essa semana a minha filha voltou da escola encantada, porque eles fizeram uma versão de TED Talk na escola, para falar sobre robótica. E ela voltou, sim, ela não conseguia parar de me contar sobre o fato de que agora os robôs vão estar servindo comida e vão estar ajudando a gente dentro de casa, falando, enfim, da engenharia, da capacidade intelectual do homem, dominando a tecnologia e, muitas vezes, utilizando a sua inteligência para o domínio de forças da natureza, como a própria água, que é dominada e utilizada para gerar energia, para gerar luz. Mas este mesmo homem continua profundamente incapaz ou com dificuldades significativas na gerência da energia criativa, da energia sexual. E não é só o jovem. Apesar de que o jovem ainda passa por um desafio maior, porque é exatamente nesse período que esse dia que se rompe e essa energia vem à tona, muitas vezes, de forma inesperada e um pouco assustadora, digamos assim. Então, Emmanuel vai ressaltar para nós, e é importante que isso seja dito, que no nosso nível evolutivo é difícil encontrar na Terra uma pessoa que não tenha questões dentro da área da sexualidade, ou seja, um denominador comum em termos dos desafios que nós passamos. E, voltando à questão do jovem, ele, então, é um espírito reencarnado que vai trazer as suas tendências particulares das suas vivências pretéritas e a essas vivências ele se adiciona à questão do momento atual. E o momento atual é um momento de juventude. eu tenho quase 52 anos, mas me lembro com bastante detalhes da minha própria juventude e, certamente, do despertar da minha própria sexualidade. Então, quando o jovem entra, a criança passa para a adolescência, o que acontece? Há, primeiro, uma mudança de interesses. Então, os interesses já não são mais pelo mesmo tipo de filme ou de diversão. Então, a menina e o menino começam a prestar atenção no outro de uma forma, agora, não tão fraterna, digamos assim, já mais sexualizada. Eu me lembro com os meus 15 anos, talvez, talvez um pouco mais nova. Naquela época, não havia internet, não havia rede social, não havia TikTok e todas essas coisas que eu mal acompanho hoje em dia. Então, eu tinha um caderno, literalmente, onde eu ia reportando as fotos dos artistas que eu achava bonito e ia colando naquele caderno. Hoje em dia, eu peguei o telefone da minha filha e vi que ela havia mandado, ela tem 13 anos, fotos de um ator bonito, conhecido, camisas abertas, botões abertos, mostrando os abdominais para uma colega dela. Uma das fotos até um pouco ousada, eu diria. E eu sentei com ela para conversar sobre isso. Mas, então, há essa mudança de interesses que vai sendo também acompanhada pelo descobrimento de um mundo inteiro novo de sensações. Também me lembro, aos 18 anos, ou talvez um pouco antes, quando tive o meu primeiro namorado e nós tínhamos uma casa de praia que ficava perto de uma lagoa, uma lagoa muito escura. E os meus pais deixavam, então, eu tinha um primeiro namoradinho na época, deixavam que eu fosse passear em volta da lagoa. E ali a gente sentava e conversava e segurava a mão e dava beijos. Os beijos vão ficando cada dia mais acalorados. E a gente passa a viver, então, num estado novo, num estado de descobrimento de novas sensações, de novos sentimentos. E podemos dizer que o jovem, depois que começa a descobrir esse mundo sensorial, essas sensações novas, ele vive num estado mais ou menos febril. E é assim, então, que vieram para mim essas recordações que já estavam meio que desaparecidas da minha mente quando eu comecei a preparar essa conversa com vocês. Então, eu me recordo, o mundo, nessa época, ele vai ficando assim, mais colorido, porque fora o fato de todos os hormônios estarem agindo, o mundo de sensações estarem sendo descobertas, o jovem começa a ter um pouco mais de liberdade relativamente falando, comparando quando ele era criança. Então, a vida vai ficando assim, uma beleza, muito colorida, tudo muito lindo, tudo muito gostoso. E é esse jovem, então, que vai ser inserido dentro de um mundo onde a sexualidade é ainda um grande tabu, mas que é um tabu que fez uma transição de uma abordagem muito repressiva, onde o sexo não era falado e era extremamente contido, para uma realidade de sexualidade, de sexo, onde ainda permanece a questão do tabu, como nós vamos ver e vamos falar um pouquinho mais, mas dentro de um paradigma de muita libertinagem, de muito barateamento, de empobrecimento do uso dessa energia. Então, a proposta necessária, é o que precisa acontecer nesse momento no nosso mundo, é que nós encontremos, digamos assim, um caminho do meio, um lugar saudável, onde essa energia possa ser vivida de forma construtiva, atendendo os princípios e os propósitos para a qual ela existe nas nossas vidas, nas nossas existências. Então, Joana de Ângeles, ela dirá que a orientação sexual sadia é a única alternativa para o equilíbrio na adolescência como base de segurança para toda a encarnação. A orientação sexual sadia como única alternativa para o equilíbrio na adolescência que servirá de base para toda uma encarnação sadia. Então, quando nós pensamos nessa conversa de hoje, nós, então, nos propomos a trazer alguns itens e alguns conceitos que possam, se Deus quiser, nos ajudar a todos nós na melhor condução, no melhor entendimento e gerenciamento dessa energia, que é a segunda energia mais potente do universo, porque a primeira energia, a primeira força, a primeira potência do universo é o amor. Quando nós falamos de energia criativa, sexual, sexualidade, sexo, é preciso, e nós não vamos conseguir definir nesses 45 minutos de hoje, que seja, todos esses termos. E, para isso, estaremos de volta na sexta-feira para responder algumas perguntas com o nosso querido André. Mas, é importante que nós entendamos que a energia sexual ou criativa, ela é muito mais do que o sexo morfológico em si. Quando nós falamos de sexo morfológico, biológico, nós estamos falando, basicamente, da genitália que vai caracterizar a pessoa como do sexo masculino ou feminino dentro do ponto de vista biológico, morfológico, do corpo físico. Mas, sexualidade é muito mais do que isso. Transcende essa classificação estreita, digamos assim, que é a classificação que nós usamos, por exemplo, com os animais e que está relacionada pura e simplesmente ao aspecto da procriação. Então, quando nós pensamos na energia criativa, na energia sexual, nós estamos pensando em quatro funções importantes a serem lembradas e consideradas. duas delas mais biológicas e duas delas mais psíquicas. Biologicamente, o sexo tem a função do prazer e da reprodução e, psiquicamente, ele tem a função da nutrição e da elevação ou da sublimação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas funções. A primeira delas, como nós falamos, é o prazer. E é importante que a gente diga isso, que o prazer não é pecaminoso. Depende da forma como ele é usado, mas o prazer é de Deus. O prazer é divino. E, muitas vezes, e muita gente tem questões, tem dificuldade, tem culpa com relação ao prazer. mas vamos entender que Deus colocou o prazer nas nossas vidas para que nós tenhamos estímulos, para que nós tenhamos vontades, para que nós, nesse, em meio a esse mundo difícil que nós vivemos, de expiações, de provas, de misérias, de lutas, tenhamos uma razão para aqui estar, não é? Tenhamos um momento em que nós nos sentimos bem, fisicamente mesmo, o prazer é importante para segurar a procriação, para que a gente se acasale, para que a gente busque um companheiro, para que haja perpetuação da espécie, ou seja, de várias formas nós podemos olhar a questão do prazer, mas seria bastante importante que nós começássemos a entender e a verdadeiramente acreditar que o prazer vem de Deus e é, na verdade, um instrumento facilitador e que trabalha lado a lado com o progresso. Para além do prazer, nós temos também a questão da reprodução. A questão da reprodução, ela vai de mãos juntas com a questão do prazer. Então, a reprodução, obviamente, ela é divina e ela é, através dela, a porta da reencarnação, a porta onde a maneira pela qual nós somos, uma das maneiras pela qual nós somos cocriadores com Deus, criando corpos que vão albergar espíritos que retornam para cumprir a sua tarefa de progresso e de aprendizagem aqui na Terra. Ela é divina e deve sempre ser feita, sempre que possível, em bases de segurança, de planejamento, de uma forma organizada. Assim é o ideal. E, para além dessas duas funções mais simples, que são o prazer e a parte da reprodução, o sexo, a sexualidade, tem também duas funções psíquicas, como nós dizemos. Uma delas é esse circuito de forças que se estabelece, Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, e aqui a gente vai colocar de uma forma simples, então, o circuito de forças que acontece todas as vezes que duas pessoas se conhecem e assumem uma relação compromissada, estabelecem entre si um compromisso, ou seja, passam do ficar para o namorar, porque no ficar é muitas vezes uma relação de ficar, não tem, e depois, sexta-feira, me corrijam se eu estiver falando, bobagem, porque eu me sinto um pouco desconectada desse movimento aqui nos Estados Unidos e eu nem sei os termos atuais que a juventude usa na classificação das suas relações, mas na minha época falava-se em ficar e depois em namorar. Então, quando se estabelece esse compromisso mais sério entre dois seres, fecha o circuito e uma das funções é a alimentação psíquica, energética daquelas duas pessoas que se comprometeram uma com as outras. Esse circuito de forças, essa troca energética, ela acontece pelas vias do sexo, mas também por outras vias. Então, quando você está numa fase de namoro, por exemplo, mas ainda não está fazendo sexo, se relacionando sexualmente, ainda assim, esse circuito de forças existe e alimenta o casal. Quando se segura a mão, quando se olha apaixonadamente para outra pessoa, nesse olhar apaixonado, há uma emissão de energia, uma troca que sustenta, que que dutre as almas. Duas pessoas muito idosas, cujo corpo, cujos hormônios já não respondem mais da mesma forma e também, muitas vezes, já não têm mais as condições físicas para uma relação sexual, ainda assim, trocam energia sexual e mantêm esse circuito fechado através da parceria, através da intimidade, às vezes através de um diálogo e quando eu pensava sobre isso, me recordei que recentemente eu me deitei e era um dia de semana e aqui em casa nós trouxemos recentemente o meu sogro para vir morar conosco, ele que vai fazer 88 anos agora em dezembro e tem um filho de 12 e uma filha de 13. Então, eu diria que a casa está cheia e que a vida tem sido bastante corrida. Dois finais de semana antes nós havíamos viajado para buscá-lo em outro estado depois de uma fratura de quadril ele veio para cá uma semana que ele caiu fraturou uma costela e assim nós seguimos. E eu me deitei e a minha esposa olhou para mim e falou assim eu queria te agradecer por tudo que você fez pelo meu pai eu não te agradeço o suficiente eu não expresso o suficiente a minha gratidão por você eu falo isso para vocês eu fico meio que vocês sabem vocês sabem que eu me emociono nas minhas palestras então mas por que eu divido isso com vocês porque naquele momento é quase concreto a energia o sentimento a gente se deita cansado depois de um esforço a gente faz amorosamente mas é esforço e são essas palavras às vezes é essa gentileza é esse carinho que é um carinho às vezes que vem na energia do verbo mas que vai alimentando a gente a gente vai dormir esse sentido abraçado energeticamente então meus queridos a importância do entendimento desse circuito de forças que acontece porque uma vez estabelecido nós somos responsáveis pelo outro pelo sentimento do outro pelo que nós fazemos com o outro naturalmente as relações de namoro não são necessariamente para serem eternas não é isso mas e muitas vezes vão terminar até que a gente encontre a pessoa certa mas o entendimento da criação deste circuito faz com que a gente haja no âmbito das relações sempre com profundo respeito e cuidado porque nós somos responsáveis por esse circuito que se faz e que alimenta a ambos os partícipes dessa relação então há uma uma diferença significativa entre o fazer o sexo numa transar numa relação onde não haja compromisso entre os parceiros um compromisso afetivo e o transar numa relação de compromisso afetivo qual é a diferença? quando nós transamos numa relação ficou ficou conheceu uma noite saiu mais um dia transou transou com alguém que você basicamente não conhece porque a gente não conhece ninguém em duas noites quiçá mas acontece então a gente transa tem aquela relação tem um orgasmo talvez tem uma relação de prazer possivelmente mas todo aquele prazer e todo aquele êxtase do orgasmo que está alcançado ele se esgota ali naquele momento e não traz as os os produtos os resultados que uma relação feita dentro desse âmbito de afetividade traz então Joana ela é bem categórica nesse segundo capítulo e ela vai dizer assim pra gente sexo sem amor é agressão brutal na busca do prazer de efêmera duração e de resultado desastroso por não satisfazer e nem acalmar então eu conversava com os queridos amigos antes de nós começarmos eu falei pra eles olha eu vou falar português claro hoje nessa conversa porque de palestras teóricas tem muitas aí que vocês podem acessar na internet de grandes expositores com conteúdos maravilhosos mas eu me lembro nos meus 20 anos estando na faculdade quando meu dique se rompeu digamos assim que tinha uma atração muito forte por uma pessoa mas muito forte mesmo uma assim paixão e desejava muito me relacionar com aquela pessoa mas era um desejo mais sexual do que de qualquer outra coisa até que um dia esta relação aconteceu resultado da conversa não foi a Brastempe que eu pensava que ia ser e essa é uma expressão muito antiga se alguém da minha idade escutar viu um comercial que dizia mas não é uma Brastempe então não foi a Brastempe que eu pensava e no dia seguinte eu acordei e pensei comigo mesma o que que eu fiz né então você fica com aquele sentimento de um vazio de um de ter feito algo que não só não fez sentido mas no fundo acaba lesando a nossa própria alma em contrapartida quando a relação sexual ela é feita dentro de bases de compromisso e de afeto a experiência é muito profunda porque para além de toda a parte sensorial para além de toda a delícia que é o encontro sexual há ali uma troca de duas pessoas que que estão se conhecendo que estão se gostando que estão se vendo que estão comprometidas no aprendizado da afetividade e quanto mais a relação vai se aprofundando quanto mais o tempo vai passando quanto mais a parceria vai se solidificando então no ato sexual entra um tanto de gratidão um tanto de reconhecimento um tanto de admiração e se torna um ato absolutamente divino absolutamente divino a ponto de muitas vezes a pessoa ter o orgasmo e chorar chorar pela emoção pela pelo êxtase que vai muito mas vai muito além de um êxtase puramente físico e pobre porque vazio de todos estes outros sentimentos que são absolutamente essenciais para que a relação sexual cumpra efetivamente o seu papel então ela tem esse essa característica de manutenção do circuito e tem também o quarto aspecto psíquico que fala da sublimação e falar de sublimação é falar então de como nós estamos gerenciando essa energia criativa ela existe em nós nós somos ainda seres muito instintivos temos ainda muito da animalidade em nós então ela nós temos essa essa pulsão sexual e temos esse caráter instintivo em nós mas nós não somos mais animais nós somos seres racionais e seres pensantes então Joana ainda nesse mesmo capítulo e para quem não leu vale a pena então fazer uma leitura depois aí da nossa palestra a gente recomenda o livro e recomenda o capítulo ela vai dizer o ser humano não é um animal sexual mas também racional que desperta para os comandos dos instintos sob o amparo da consciência e Emmanuel no livro vida e sexo ele fala particularmente para o jovem e se refere ao namoro dizendo assim positivada a simpatia mútua é chegado o momento do raciocínio então para além do instinto do desejo do tesão é preciso que a gente se lembre que a gente tem um cérebro que nós somos um ser pensante e que podemos fazer escolhas e dar a esta energia ainda que que tenha a força desse dia corrompido rédeas direção e o gerenciamento apropriado que vai garantir o extra desculpa que vai garantir o sucesso da nossa encarnação nesse campo então Emmanuel vai dizer positivada a simpatia mútua é chegado o momento do raciocínio acontece porém que diminuta é ainda no planeta a porcentagem de pessoas de qualquer idade física ou seja todos nós jovens de 20 30 40 50 60 etc habilitada a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual lhe derrama no ser então Emmanuel fala da dificuldade né como nós já havíamos trazido e fala e põe basicamente para nós um desafio aí não é Emmanuel e Joana desafiando-nos a sermos humanos ou seja a utilizarmos da nossa inteligência do nosso raciocínio da nossa razão para sobrepor para gerenciar os nossos instintos é isso afinal que nos faz humanos é exatamente e nós estamos numa transição porque estamos saindo da animalidade caminhando para a humanidade seremos cada dia mais humanos na medida em que conseguirmos usar da nossa consciência do nosso raciocínio para precisamente gerenciar os nossos instintos porque os instintos não desaparecerão enquanto estivermos em um corpo físico de carne mas na medida em que formos nos humanizando mais e mais seremos mais capazes através do gabinete da vontade da disciplina de gerenciar os nossos impulsos a favor da nossa elevação a favor da nossa paz e a favor da nossa felicidade então é preciso que essa energia criativa sexual seja usada gerenciada gerenciada balizada em algumas estacas importantes que são elas o afeto a emoção como nós já colocamos previamente o compromisso assumido com o parceiro o discernimento e o senso de responsabilidade é importante que tenhamos essas quatro estacas sustentando e gerenciando o uso desta energia é preciso que ela seja também usada com um propósito não é o simples usar por usar mas aí entra o entendimento de que há um propósito maior para esta energia e junto a esse propósito e a esse objetivo de elevação é preciso então que nós adicionemos a questão da ética da moralidade dos valores trazidos pelo Cristo e pelo evangelho de Jesus vejamos bem que essa ética essa moral ela é diferente da castração que aconteceu durante toda a história humana onde o sexo foi visto como uma coisa suja como uma coisa do demônio e até hoje nós temos uma imensa dificuldade de falar e lidar com as coisas da sexualidade não só temos dificuldade como a sexualidade nós damos uma uma conotação inferior negativa chula então por exemplo se nós estamos no trânsito nós vamos usar de um gesto para agredir alguém que denota uma 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 expressão da sexualidade humana um órgão genital se nós queremos agredir alguém nós usamos por exemplo termos da da anatomia humana de uma forma negativa pejorativa que tem a intenção de agredir o outro então o termo escroto por exemplo é usado como um termo para agredir como um termo de baixo calão falando ainda dessa dificuldade que nós temos e dessa associação ancestral que nós trazemos do sexo como uma coisa ruim como uma coisa baixa digamos assim nós temos dificuldade de falar sobre as partes sobre a genitália como se fosse pecaminoso então se precisamos utilizamos de termos de nomes criativos para falar das partes normais do nosso corpo físico como pintinho como baratinha como uma 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 gama de 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 nomes porque temos dificuldade de falar vagina pênis e e usar os termos adequados que definem anatomia humana pelas pelas dificuldades que trazemos muitas vezes dentro da nossa casa os nossos pais não usaram esses termos muito menos às vezes nem falavam sobre isso e nós vamos carregando essas dificuldades que vão passando aí de geração para geração então a questão do sexo da sexualidade dentro de casa no âmbito familiar ou não se fala é como se não existisse ou então para se falar se baixa o nível e aí vira piada de mau gosto e aí o sexo e a sexualidade são colocados sempre de uma forma chula de uma forma baixa a nível de chacota e aí as pessoas se sentem mais à vontade para falar se for dentro desse âmbito e dessas circunstâncias então Joana voltando ainda mais uma passagem desse capítulo ela vai dizer aos pais cabe a tarefa educativa inicial aí vocês vão pensando aí quem tem em casa pais que conversam sobre sexo de forma aberta todavia mal equipados de conhecimento sobre a conduta sexual castram os filhos pelo silêncio constrangedor a respeito do tema deixando-os desinformados a fim de que aprendam com os colegas pervertidos e viciados ou os liberam ainda sem estrutura psicológica sem amadurecimento para que atendam os impulsos orgânicos sem qualquer ética ou lucidez a respeito da ocorrência e de suas consequências inevitáveis então outro dia para que também essa palestra não fique filosófica só para dar um exemplo a vocês eu estava sentada na mesa de jantar já disse tenho um filho de 12 e uma filha de 13 ou seja estão em plena puberdade e cheios de perguntas e meio que do nada literalmente o meu filho pergunta para a gente mamãe o pênis a gente bota na vagina mas pode botar no ânus também ai meu Deus do céu peguei logo a água tomou um gole de água e ai enquanto eu tomava a minha água a minha esposa Sherry então respondeu a ele meu filho pode ser uma coisa ou outra as pessoas gostam de coisas diferentes há formas diferentes de se obter prazer o mais importante é que quando isso aconteça seja sempre um consenso entre o casal que as duas partes estejam de acordo com relação a maneira em que elas vão ter prazer juntos e que isso seja sempre feito dentro de um contexto de carinho de afetividade e de troca olha ele ficou bastante satisfeito com a resposta a minha filha que é um pouco mais tímida falou aquela coisa de criança e nós seguimos em frente com a conversa falando de outras coisas então fica aí um exemplo da necessidade de nós termos naturalidade para conversarmos sobre estas coisas que não são sujas que não são pecaminosas porque a sujeira e o pecado estão na nossa mente não é? como Paulo já disse então o que está sujo é a nossa mente porque o sexo porque o prazer são de Deus e é preciso que a gente entenda qual é o nosso papel e a nossa função na utilização própria dessa energia que é uma energia que cria que é uma energia que cria mas ela cria não só corpos ela cria projetos ela é resultado de grandes parcerias ela cria arte ela cria música ela cria o belo ela cria vida todas as vezes e utilizada de forma harmônica e dentro dos padrões que Emmanuel traz quando ele diz estava na leitura inicial sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo então quando nós falamos de do uso da ética do uso da moral dentro da da questão da sexualidade para que ela atenda a sua função de sublimação nós estamos falando não dessa desses desse paradigma que nós temos vivido onde o sexo é colocado dentro dessa perspectiva de mundice de pecado de coisa do diabo não nós estamos falando da necessidade de nós aliarmos a atividade sexual a sexualidade ao amor a essa energia maior e mais potente de todo o universo que é o amor e o amor então é um aprendizado que nós vamos fazer de muitas formas e a relação afetiva é um dos canais principais onde nós vamos aprender o amor utilizada com o amor nós vamos cumprir a nossa função de co-criadores criando como nós dissemos de forma alinhada de forma em sintonia com o amor que vibra no universo sublimar se nós formos olhar o significado da palavra significa purificar significa engrandecer engrandecer então nós somos convidados a utilizar essa energia para o engrandecimento das nossas almas para a iluminação das nossas almas e podemos fazer como? podemos fazer através da utilização dessa energia para mil formas de criação a criação de uma de uma melodia a criação de uma obra de arte eu conheci agora essa semana por conta do desencarne da Marília Mendonça essa artista incrível que estava sublimando a sua energia cada vez que ela compunha e cantava e colocava a música a sua poesia e a sua ética a serviço da vida então está aí uma artista que se utilizou do seu talento da sua energia criativa e sexual não só na sua vida íntima como seu parceiro na criação de um corpo ela tem um filho mas também na criação de uma obra uma obra que tocou o Brasil uma obra que vai deixar resultados que vão reverberar ou seja uma obra de engrandecimento da vida em sintonia com a lei de amor isso é sublimação mas a sublimação também acontece dentro da afetividade pode ser o casal que gera filhos mas pode ser como eu conheço tenho aqui um casal de amigos muito próximos que não tem filhos e no entanto quando eu olho a vida deles vejo muitos filhos filhos nas obras que eles fazem obras de assistência no trabalho dos livros nas traduções na na produção dos livros em inglês enfim a energia deles está canalizada está sendo utilizada em bases de amor criando muitos filhos estão em processo de sublimação e todas as vezes que nós entramos então em uma relação de amor chegando agora já no fim da nossa reflexão já falei muito acho que estou passando da hora quando nós entramos dentro de uma relação afetiva seja lá com quem quer que seja é sempre uma relação muito especial porque dentro do planejamento reencarnatório nós nascemos com os pais que são os melhores para nós teremos os filhos que a misericórdia divina mandar no nosso caminho mas os nossos parceiros nós escolheremos não é podemos até trocar de parceiro se quisermos e somos atraídos por ele como gosto de brincar e já falei outras vezes por um processo natural onde nós achamos que o outro só conseguimos enxergar no outro as coisas de bom isso é um mecanismo divino que nos ajuda a nos reunirmos com pessoas que precisamos nos reunir é como se Deus permitisse um processo obsessivo a gente fica fascinado aquela pessoa é a pessoa mais maravilhosa do mundo a gente se cai de amores e um dia se casa e no casamento então inicia-se o processo de desobsessão ou seja na medida em que nós nos casamos seja de forma legal ou seja porque nos juntamos e aprofundamos as raízes do nosso comprometimento com o outro não é começa a desobsessão ou seja a gente começa a enxergar o outro por quem ele verdadeiramente é e aí começam a maior chance de aprendizado do amor nas nossas vidas porque nós somos convidados a olhar o outro por quem ele é com a sua humanidade sem as suas máscaras despenteado despido mas não é fisicamente despido é humanamente despido é despido na alma se mostrando nu e cru como ele é e ainda assim dizer apesar de todos os limites que eu vejo em você eu te admiro nos seus limites na sua humanidade no seu desejo de ser melhor e o amor se desenvolve então a partir do momento em que eu começo a apreciar o outro pelo que ele tem pelo que ele traz mas amá-lo também nas suas limitações e a gente vai então e sentir a alegria e a felicidade de ter alguém que me enxerga assim como eu sou e que apesar de todas as minhas limitações escolhe caminhar comigo escolhe me amar escolhe ser meu parceiro e a vida então vai trazendo as situações vai trazendo os desafios e aquelas duas almas que não importa o sexo o gênero mas são duas almas são dois espíritos que se comprometeram com a aprendizagem do amor seguem sublimando a sua energia porque agora canalizada dentro de uma relação onde há um compromisso afetivo e efetivo de crescerem juntos nessa aprendizagem real do significado do amor porque amor meus queridos a gente aprende e o significado do amor vai se modificando na trajetória da nossa existência eu já contei isso talvez muitos saibam mas eu me casei por exemplo duas vezes conheci minha companheira em 1998 me casei em 2001 e depois me casei em 2015 legalmente quando a lei permitiu dez anos depois no segundo casamento quando eu disse sim eu quero permanecer casada e continuar a minha vida com você este sim teve um significado muito diferente de dez anos antes porque dez anos se passaram e nestes dez anos eu consegui perceber a pessoa com quem eu estava com muitas limitações mas dez anos depois mais do que as limitações que eu enxergo o respeito a admiração acima de tudo a gratidão porque uma relação são duas pessoas individuais separadas distintas que se unem em parceria para dar suporte para dar apoio não para se tornar em uma absolutamente não para continuarem duas distintas separadas com suas carreiras com seus sonhos mas numa parceria que vai se aprofundando e que vai gerando uma grande intimidade e é essa intimidade da parceria do dia a dia que faz o sexo um bom sexo e que faz o uso dessa energia sexual na cama uma experiência difícil de colocar em palavras não é o álcool não é a festa não é a balada não são os grandes tesões é a jornada é a nossa capacidade de caminhar juntos comprometidos com o amor que fará que essa energia seja sublimada sublimar não é castrar sublimar é engrandecer sublimar é elevar e a grande força capaz de promover a sublimação dessa energia e fazer com que ela sirva a vida é a força do amor que Deus nos abençoe então e que essas reflexões possam servir como base e como uma um pontapé inicial para esse evento que eu espero traga muitos frutos e e grandes aprendizados para todos nós obrigado Oi Suzana boa noite boa noite a todos amigos olha eu estou aqui ainda sobre o efeito terapêutico dessas palavras tão legais Suzana obrigada olha eu estou até com a camisa do congresso aqui eu coloquei que legal especialmente para esse momento porque na realidade a gente esse sentimento ele é recíproco né nossa juventude tem um carinho imenso por você queremos agradecer novamente você ter aceitado do nosso convite né e eu estava refletindo aqui olha eu passei assim várias por várias reflexões né mas por fim para a gente não ficar aqui até amanhã conversando porque a semana vai ser longa e está cheinha de coisas legais é eu queria te falar queria que a gente refletisse um pouquinho sobre né a lei de amor né eu não consigo não lembrar do evangelho né o amor resume a doutrina de Jesus inteira só nessa frase já fechou né mas assim para acabar ele fala assim que o ponto delicado do sentimento é o amor mas não é o amor no sentido vulgar não é aquele sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas é sobre isso que a gente está falando né a energia todo esse potencial que faz com que a gente sobrepasse que a gente vá para além da capacidade humana né o amor ele tem todo esse poder então obrigado por nos conduzir a essas reflexões então a gente foi um prazer tá a gente vai ler uns comentários aqui o que tem de bom aí que o pessoal falou olha Larissa emocionada com você Suzana ela está agradecendo aí que você falou que ela cantou a música que você gosta né é da minha época de juventude também obrigada que é massa que a gente tem aí gente bom demais estar ouvindo a Suzana gratidão olha a Angela nossa colaboradora aqui amiga do movimento espírita tem anos de trabalho com a juventude obrigado Angela por ter nos agraciado aí com a sua presença olha aí a Pim Alessandra uma pessoa muito especial que você vai conhecer durante a semana ela está mandando olha lindo quando a doutrina traz uma mensagem de amor e não de opressão e castração obrigado Suzana você vai ver o quanto esse comentário da Alessandra resume uma história bacana quarta-feira cenas para os próximos capítulos hein gente não percam que a nossa semana está ó recheadinha de conteúdo legal mas a gente também queria pedir para o pessoal passar e deixar as perguntas nas caixinhas hein lá no Aí de Feia no Sou Jovem Espírita que na sexta-feira a Suzana vai estar respondendo as perguntas tudo com o nosso amigo né não faz pergunta difícil não hein pessoal olha eu acho que o pessoal gostou a gente também queria agradecer porque olha me emocionei em alguns momentos Suzana obrigado por abrir um pouquinho da tua alma dividir um pouquinho da tua história é tão legal a gente se sentir acolhido perceber que nós não estamos nessa caminhada de nos descobrirmos nos amarmos nos aceitarmos para que a gente possa melhorar o mundo ao nosso redor sozinhos nós estamos nessa juntos né claro muito obrigada então é isso aí sei que está muito bom se fosse possível a gente demorava mais mas a gente já está encerrando né gente então para esse momento eu não tenho mais como dizer uma outra coisa que não seja obrigada e para isso eu quero convidar os corações que estão conosco a pensarmos em Jesus a figura de amor personificada se nós pensarmos no amor mas no sentido mais profundo dessa palavra a gente fecha os olhos e de uma forma muito natural a gente pode imaginar perceber Jesus da forma que o nosso coração acolhe então eu convido a todos para que nós digamos Senhor muito obrigado mestre que o teu amor é tão grande que nos oferece a cada instante oportunidades ímpares de nos tornarmos melhores de aprendermos uns com os outros de convivermos de estarmos juntos e mesmo no íntimo do nosso coração quando olhamos para dentro de nós não nos sentimos sós porque sentimos tua presença e nos sentimos parte de uma grande família espiritual que tu possas Senhor envolver a juventude do Amazonas que tu possas envolver a juventude do mundo inteiro porque se uma coisa nós aprendemos com esses instantes de isolamento social foi que as fronteiras não existem e que o amor está presente em todos os lugares hoje estamos conversando com uma companheira que está em cima da gente até o fuso horário é o mesmo mas nós só podemos estar conversando porque abrimos os nossos olhos para essa realidade Jesus muito obrigada que tenhamos uma semana rica que possamos aprender que possamos nos curar ou começar um processo terapêutico de cura de muitas coisas que não conversamos de coisas que nos envergonhamos mas que precisamos aprender a lidar para estarmos cada vez mais em paz conosco e próximos de ti muito obrigado pelo farol de luz que é a doutrina espírita que alia o amor de Jesus ao conhecimento de Kardec nos permite momentos gloriosos e importantes como esse que tua paz Senhor que teu amor envolva e banhe o nosso planeta muito obrigado Jesus e assim seja Obrigada Su a gente ainda vai se ver mais essa semana sim a gente volta na sexta-feira bom trabalho para vocês Obrigada boa noite amigos deixem as perguntas nas caixinhas hein o r HO a chance a a a a a a a a Tchau.